Olá telespectadores, eu sou o Malu Hau Selye de Jesus e o programa Feto e a Carreira. Telespectadores, hoje em dia nós oferecemos um bom trabalho de Feto e Potência Lida durante o serviço de MAKAS e o esforço de MAKAS e sustentam a nossa família e o campo de trabalho que nós criamos. E nós temos o tema que nós acompanhamos o perfil que nós preparamos. Feto e Potência Lida Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL A planta é uma planta que é uma planta que você quer fazer. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui com a planta de água. Você está aqui com a planta? Sim. O que é isso? Sim. Tem que ser mais ruim. Tambor sim, muito bom. A minha atividade é para a gente para a gente e depois para a gente 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 para gente se a gente não tem uma vida model deles 岡ura as pessoas no ренal sempre nos ojo depois foi para ser. Ojo é a sua forma. A gente não vai fazer ojo. Ojo começou a partir de 2000. Agora, ojo é a sua forma. 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 e a gente tem que fazer a sua vida, mas não há nada. Então, quando eles estão em mercado, eles estão em um lugar para fazer isso. Então, eles estão nos apoiando para que a gente tenha conhecido o negócio. Senhora Graziella Curbafu, que estão fazendo o Posto Administrativo de Pantamaxas. Eles estão fazendo o dombo no Luan, e a humana emilaram, senhora Grazela, a huni carreira, o serviço e a matador, no e-cosmai, também esforço uma casa, no cara para aprender, e motiva, e a saia nesan fetoida, e produz, e a caralho, e saia na dendem, e levando para o seu mundo. E at得 a máquina, difícil de tocar aqui, temos 30 kg. 30 kg, só que vou lá mais não får prender, vamos lá, o para os testigos, e o todo cara com a matador, não a morro nada, e então, 30 kg, o dressed então, esforço uma comport themselves, E aí, se a gente vai pagar por R$50. Agora, a gente vai pagar uma. Depois, a gente vai pagar uma cruz. A gente vai pagar uma cruz. E depois, vamos lá. A gente vai pagar uma cruz. A gente vai pagar uma cruz. Quando a gente vai pagar uma cruz, a gente vai pagar aí. A gente vai pagar uma cruz. A gente vai pagar Jetzt. Aliás, ganharam a cruz. Aí, a gente vai pagar uma cruz, para ela ir pagar uma cruzada e até mesmo morrer. E mais que não mantém a cruz Não está jogando uma cruz. Quando a gente vai pagar mais cruzade adora e pega uma pulpa queda há... – R$ 5. – R$ 5. Depois, a mãos para a casa para a casa, a casa para a casa. A casa para a casa é R$ 50. A casa para a casa é R$ 30. Música 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 . 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 E é manual, e é mouse-bê, automático. Quando usa automáticamente, não é? Ok, é que estou, não é? Olha, em casa não. A CIDADE NO BRASIL 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 é não 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 é é é é é é Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.